Uma triste madrugada Perdi minha noiva querida Foi o nome mais grande Que passei na minha vida Pra ver senhoras amargas Na hora da despedida Eu dei o último adeus Chorando a mágoa sem vida Fui à missa na capela Quando fez os sete dias Depois fui ao canto santo Rezar na sua canta fria Quando foi de tardezinha Na hora da ave maria Ela apareceu sorrindo Sabendo o que eu sentia Meu amor Aqui estou e sua prece foi ouvida E saiba que na terra Eu tinha a missão cumprida O mundo é de ilusões Abandone as paixões Não deixe sua alma imutida Adeus Não digo o que tenha visto Siga o evangelho de Deus Que é o caminho, a verdade e a vida E depois dessa mensagem Saí daquela agonia Minha noiva virgem santa Me deu a sabedoria É a minha protetora Alcancei o que eu pedia E hoje estou conformado Tenho Deus na companhia Tenho Deus na companhia Obrigado.